Leandro, você em 2016, você e a Mangueira proporcionaram aquele momento de êxtase pra nós com o desfile de Maria Bethânia, vê-la ali de pé, descalço, pisando o chão da Sapucaí, acho que todos nós assistimos aquilo chorando. Você tem uma paixão por diversos outros artistas da cultura brasileira. Dá um spoiler pra gente, conta aí quem já passou pela tua cabeça pra repetir o momento de emoção da Avenida. Já passaram muitas pessoas, é difícil dar essa... porque é muita gente boa, né? Quem daria um ótimo enredo? Ritali daria um ótimo enredo. Adoraria fazer um enredo sobre a Ritali. Nem Mato Grosso daria um excelente enredo. Em São Paulo, que ali foi, no Rio, não. Nem Mato Grosso seria outro personagem da cultura brasileira que daria um excelente enredo. Na Mangueira, especificamente, na Mangueira eu tinha muita vontade de fazer a Bete Carvalho. Mas tinha vontade de fazer a Bete Carvalho em vida, né? Tinha vontade de fazer esse enredo. Infelizmente, não deu tempo. Mas tem muita gente, é muita gente boa. E a gente fala essas coisas assim, até pouco... Então, acho que no ano que vem eu vou fazer um desses três. A ideia é essa. Cláudia. Leandro, achei muito...